Quando a luz do Santo Espírito Desse pobre pecador Puro amor de Deus, a calentador Me ensinou viver, me fortaleceu Apagou a dor que me escravizou E depois morreu Quando a luz, quando a luz do Santo Espírito em mim Brilhou e eu nunca mais estive só E o primeiro amor bateu Forte no peito desse pobre pecador Puro amor de Deus, a calentador Me ensinou viver, me fortaleceu Apagou o ator que me escravizou E depois morreu Aí um novo homem nasceu Viu A vida pro mundo ficou lá atrás E hoje não vivo mais eu Seu brilho me reacendeu A felicidade Agora é só você e eu vim É tu que decide por mim Assim Em paz de meu coração Buscando a sua aprovação E a sua verdade És meu elo de amor Salvador da humanidade Pra entoar o meu louvor Eu sempre fico à vontade Ao cantar e te adorar Vem mostrar a tua paz Vem mostrar a tua paz O meu canto adorador E aí um novo homem nasceu Viu A vida pro mundo ficou lá atrás E hoje não vivo mais eu Seu brilho me reacendeu A felicidade E agora é só você e eu vim É tu que decide por mim Assim Em paz vive meu coração Buscando a tua aprovação E a sua verdade És meu elo de amor Salvador da humanidade Pra entoar o meu louvor Eu sempre fico à vontade Ao cantar e te adorar Vem mostrar a tua paz O meu canto adorador A minha paz na eternidade És meu elo de amor Salvador da humanidade Pra entoar o meu louvor Eu sempre fico à vontade Ao cantar e te adorar Vem mostrar a tua paz Vem mostrar a tua paz O meu canto adorador A minha paz na eternidade És meu elo de amor Salvador da humanidade Pra entoar o meu louvor Eu sempre fico à vontade Eu sempre fico à vontade A minha paz Ao cantar e te adorar A minha paz A minha paz Tchau, tchau.